E aí, galerinha! Tudo bem? Na Semana do Meio Ambiente, eu completei mil inscritos nesse canal. Então, venho aqui humildemente e gentilmente agradecer a todos vocês inscritos. Mil pessoas que se interessam pelos assuntos de tratamento de água, tratamento de fluentes, recursos hídricos, as análises ambientais, pessoas que estudam para concursos, curiosos, pessoas da nossa área. E isso, para mim, é muito gratificante. É um número muito simbólico. Afinal, o meu canal não conta com nenhum tipo de patrocínio, com nenhum tipo de recurso. Sou eu, eu mesmo, e tudo que eu adquiri para tentar melhorar um pouquinho a qualidade dele. E aí, eu andei pensando, o que fazer para essa data também não passar em branco? Afinal, mil inscritos, como eu já disse, é um número muito simbólico para mim. Então, você que está aí assistindo, deixa um comentário neste vídeo aqui. E qualquer comentário, um oi, um parabéns, um muito obrigado, um olá, um até breve, um tá ruim, tá bom? O primeiro sorteado vai ganhar um livro, que é A Morte Azul, que para a nossa área do saneamento eu acho muito legal, porque ele traz muita informação, muita curiosidade bacana. Então, o primeiro sorteado vai ganhar esse livro, o livro novo, tá? Eu não vou te dar um livro usado, não. E também todos os meus conteúdos ambientais, slides, questionários, comentários, tudo aquilo que eu passo para os meus alunos. Então, se você está estudando para concurso, se você está se aprimorando nessa área, eu acho que isso vai ser bem legal. Para o segundo e para o terceiro sorteado, eu também vou disponibilizar esses conteúdos. Então, eu vou apostilar eles, vou deixar eles num formato bem bacana para estudos e vou enviar para você, ok? Então, o primeiro sorteado, o livro e os conteúdos. E o segundo e o terceiro sorteado, os conteúdos de uma forma irrestrita e gratuita. E também, claro, né, sempre tirando as dúvidas, caso elas venham a surgir durante os seus estudos. Novamente, muito obrigado a vocês do Brasil inteiro e até de outros continentes, o que me deixa mais feliz ainda. Vocês são sensacionais e é graças a vocês que eu fico animado para fazer mais e mais e mais conteúdos ambientais. Tá joia? Não esquece de comentar para poder participar. Um abraço, um beijo, um queijo e até os próximos 2 mil inscritos. Vamos lá.